Olá, esta é a sétima aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, o tema, a continuação aí do logaritmo e suas propriedades também que nós vamos estudar, né? Então assim, eu vou retroagir um pouquinho aqui o conteúdo, né? Porque ficou faltando da gente falar de uma tabela que está na página 16 do caderno São Paulo Faz Escola e aí nós vamos aplicar algumas das propriedades que a gente estudou a aula passada. Lembrando que são quatro, né? A propriedade do produto, que é quando eu tenho a multiplicação de dois logaritmos. Eu posso resolver pela soma, lembrando que isso vem da propriedade da potência de mesma base, quando eu tenho dois expoentes iguais eu somo, né? Esses expoentes. A do quociente que é a divisão, também da propriedade de potência de mesma base, né? Nós, quando nós temos divisão de duas potências e ela tem as mesmas bases, a gente só subtrai os expoentes. A propriedade da potência, essas daí nós vamos utilizar, é mais o produto e a potência que nós vamos utilizar hoje, mas só lembrando, né? Então, quando eu tenho uma potência de um logaritmo, é a mesma coisa que esse expoente ir para frente multiplicando o logaritmo, né? Está na página 17, essas propriedades. E a propriedade da raiz, né? Que a gente faz a transformação da raiz para o expoente fracionário, tá? Então, nós vamos dar uma relembrada nessas propriedades. Então, a tabela está na página 17, né? E aí, a gente vai lembrando como aplicar, como utilizar, tá? Bom, então, a tabela que eu estava comentando com vocês aí no começo é essa que está na página 17, né? E, perdão, 16. E ela é bastante utilizada. Repara que todos os logaritmos, eles têm a potência aí de 10, então, o logaritmo que a gente chama de decimal, tá? E, geralmente, obviamente, você não precisa decorar essa tabela inteira aí, porque, quando precisar, você pode consultar. E nos exercícios que tem de vestibular por aí, né? O Enem e tal, esse tipo de coisa, geralmente, os logaritmos que são necessários, eles dão no enunciado. Então, tem lá uma situação, um problema qualquer, aí coloca dado. Logaritmo de 2, aí coloca o valor, tá? Na apostila, tem aí os valores, né? De cada logaritmo, né? Começando do logaritmo de 1 aí, 10 elevado a 0, que o número elevado a 0 dá 1, né? Tá lá, log de 1 é igual a 0, né? O 2, aí está falando lá, 10 elevado a 0,30, tá, 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 né? Aí o log de 2 é igual a 0,30 e assim vai, tá? Geralmente, aí está usando 5 casas decimais, mas o mais comum, o mais usual é usar 2 casas após a vírgula. Então, eu vou manter isso daí, que até fica mais fácil para a gente poder fazer o cálculo. Mas só para a gente entender o que está sendo feito, né? Eu vou acessar aqui a calculadora rapidamente para mostrar para vocês como usar essa função logarítmica da calculadora, tá? Bom, já está aqui log, né? E esse, na calculadora, nesse tipo de calculadora aqui, não é de vocês aí que tem no celular, né? Geralmente, ele vai calcular somente o logaritmo decimal, que é esse tipo de logaritmo que a gente está fazendo aqui, tá? Depende do modelo da calculadora, às vezes você tem que apertar a função log e digitar o número, ou o contrário, né? O que é o contrário? Digita o número e aperta a função log. Nessa calculadora aqui, eu tenho que apertar primeiro o número e digitar a função log para ele calcular o logaritmo, que lembra, né? Que o de logaritmo de 2, que eu vou fazer, é o de 2 e de 3, né? Vai dar aproximadamente 0,30, tá? Então, eu vou colocar aqui o 2 e o log, tá vendo? Obviamente que a calculadora fez o cálculo muito avançado aqui, né? Então, mas a gente vai pegar só essas primeiras partes aqui, só para a gente poder ver. Então, deu próximo de 0,30, que é o valor que está aqui, tá vendo? O que significa isso? Ele está falando que, como é o logaritmo decimal, desmontando ele, seria 10 elevado a esse expoente aqui, né? Então, eu vou fazer aqui só para a gente poder ver. É lógico que não vai dar exato, porque percebe que é um número que não é exato, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 0,30, né? Só para a gente entender o que está sendo escrito na tabela, né? Obviamente, como eu falei para vocês, que não vai dar exato, porque a gente arredondou alguma coisa, mas deu 1,99, que é próximo de 2, tá? Então, o que significa isso? Que se eu pegar 10 elevado a esse resultado, vai dar próximo desse número aqui, que o logaritmo é uma propriedade exponencial também, tá? Vou fazer só mais um, só para não restar dúvida. Vou pegar o logaritmo de 3 aqui, né? Dá aproximadamente 0,47. Poderia colocar 48 aqui, né? Porque o 7 aqui está mais próximo de 10, eu posso arredondar. Mas vou pôr 0,47 só para a gente poder ver. Então, eu vou lá. 3 e o log, né? Olha lá, deu 0,47, tarará, tarará. Tem algumas casas aqui, né? Deu um pouquinho diferente aqui da calculadora para isso aqui. Mas tudo bem, vamos usar só 0,47, né? Então, está escrito aqui, se eu pegar 10 elevado a esse expoente aqui, vai dar próximo de 3, né? Que é o logaritmo decimal, certo? Então, vamos ver aqui. 0,47. Olha lá, deu próximo, deu 2,9, né? Deu bem próximo de 3, tá? Então, essa é a tabela aí que vocês terão que usar para fazer. Lembrando que é comum, tá? Inclusive, na P também caiu. É comum dar os logaritmos que você vai usar. Ou seja, você não precisa decorar essa tabela inteira, até porque é impossível decorar todos esses valores aí, né? Então, não tem. Então, aí a gente vai perceber que tem alguns, né? Tem o de 3, o de 6, por exemplo. O de 4 não tem aí nessa tabela, né? E aí, usando as propriedades do logaritmo que a gente estudou a aula passada, a gente vai tentar descobrir os outros, né? Os outros valores aí, tá? Bom, na página 16, abaixo dessa tabela, ele vai explicar um pouquinho como que faz para calcular os outros logs utilizando esta tabela que a gente acabou de ver aí, tá? Então, ele falou que podemos notar muitas regularidades matemáticas nessa tabela, como, por exemplo, a semelhança entre o log de 7, o log de 70, o log de 700 e o log de 7000, tá? Na tabela, tá esses valores que tá aqui. É só você ir lá e consultar lá, né? Ele tá falando aqui os logaritmos, né? Então, o log de 7 dá aproximadamente 0,84. Log de 70, 1,84. Tô lendo só duas casas decimais, tá? O log de 702,84 e o log de 7.003,84, tá? O que a gente percebe aí, né? Que o que muda é só a parte inteira. Quando eu falo a parte inteira, é o número que vem antes da vírgula, né? Então, a gente vai perceber que só é a semelhança. A terminação é a mesma, tá? Ou seja, os números que vêm depois da vírgula é a mesma, tá? Então, olha lá. No modo que só a parte inteira se modifica, o logaritmo de 7. Como o logaritmo de 7 está entre, pensando na base decimal, base 10, tá entre 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10. Ou seja, o 7 tá entre esse valor, tá entre 1 e 10, tá? Então, o que que acontece aí? Vai ser um número entre 0 e 1. Por que isso? Porque o log de 10 elevado a 0 é igual a 1, e o log de 10 elevado a 1, né? É 1. Tá lá na tabela, se precisar desses valores lá, mas a gente fez aqui. Eu vou ter que descobrir qual é a potência de 10 elevado a quanto, que vai dar 1, vai levar 0, né? Então, tá aí o valor. Então, significa o quê? O número que tá entre 0 e 1 começa com 0, né? A casa lá tem 0, 0,84. Por isso que deu o logaritmo de 7 isso daí. Aí ele vai comparar com o logaritmo de 70. O logaritmo de 70, ele está entre 10, o número 70 está entre 10 e 100. Ou seja, pensando nas potências, 10 elevado a 1 dá 10, que o logaritmo de 10 elevado a 1 é o próprio 1. E o logaritmo de 10 elevado a 2, que é 100, tá? Dá o próprio 2. Ou seja, o número 70 é o número entre 1 e 2, né? A gente pegando os valores aproximados lá. O número entre 1 e 2 começa com 1 vírgula alguma coisa. Então, o logaritmo de 70 vai ser 1,84, que é o que tá lá em cima. O logaritmo de 700, o número 700 está entre 100 e 1000, né? Esses logaritmos é só a gente transformar isso na potência, né? É tranquilo de fazer. Então, o que é 100? É 10 elevado a 2, tá? Ou seja, o log de 10 elevado a 2 é 2. E o log de 10 elevado a 3 é o 3, né? Que a gente fez também usando aquela propriedade da potência. Ou seja, o número 700 está entre 2 e 3, o resultado desse logaritmo. O número que tá entre 2 e 3 começa com 2, né? Por isso que aparece lá no 702,84, tá? E o último logaritmo de 7.000. 7.000 é o número que está entre 1.000 e 10.000, tá? E o que é 1.000? 1.000 é 10 elevado a 3, ou seja, o log de 10 elevado a 3 é 3. E o log de 10.000, 10 elevado a 4, que é o próprio 4. Ou seja, o log de 7.000, né? É igual aos outros, só que tem o 3 na frente, 3,84. Então, trocando em 1.000, o que nós vamos fazer, né? Quando a gente precisar calcular um logaritmo maior. Por exemplo, o logaritmo de 200, né? Eu vou olhar na tabela quanto que dá o log de 2, tá? E o que vai mudar? Vai mudar do número que eu tô calculando. 200 está entre 100 e 1.000, né? Então, eu vou olhar lá o intervalo entre 100 e 1.000, qual a parte inteira que eu vou colocar. É só isso que vai mudar. Então, está relacionado com esses logaritmos, vamos dizer assim, fundamentais, né? Por exemplo, o logaritmo de 300, eu vou pegar o logaritmo de 3 e vou trabalhar essa ideia, ver qual intervalo que tá. Logaritmo de 30.000, por exemplo, eu vou ver qual intervalo que tá lá, tá? Então, dessa maneira que a gente vai fazer. Tem alguns exemplos, eu vou deixar mais ou menos indicado o que vocês vão ter que fazer, né? Mas aí, a ideia básica é essa, né? Porque esses logaritmos aí inteiros, teoricamente, a gente já consegue fazer de cabeça, né? Por exemplo, o logaritmo de 100.000 seria 5, né? Porque seria assim, 100.000 tem 5 zeros, né? Então, fica 10 elevado a 5, que é um tema de física, notação científica. Não sei como é que estão as aulas aí, mas para essa altura do campeonato, já deveria ter a ideia de notação científica. E aí, a gente transforma isso para uma potência de 10, consegue fazer, né? Outra coisa importante de reparar, né? No caso da notação científica, vamos dizer assim, né? De as potências de 10. Olha lá, o número de zeros que vai ter toda a potência de 10, que é a última parte que tá grifada aí, que tem até o coloridinho azul, né? O número de zero vai estar diretamente relacionado com os expoentes, né? Então, olha lá, 10 elevado a zero é 1, não tem nenhum zero. 10 elevado a 1 dá 10, ou seja, tem um zero. 10 elevado a 2 dá 100, tem dois zeros. 10 elevado a 3 dá 1.000, tem três zeros. Essas coisas importantes a gente perceber, né? Os padrões matemáticos, tá? Bom, então, essa é a ideia que a gente vai fazer. Então, pega aquela tabela fundamental e vê qual o valor aproximado. Agora, na próxima coluna, está na mesma página, né? O texto começa na página 16 e vai para a página 17, né? Então, ele vai dar um exemplo do logaritmo de 6, tá? E, obviamente, relacionar com o de 60. O 60 é o número entre 10 e 100, né? Então, a gente tem que ver esse padrão para a gente saber qual é a parte inteira. E o log de 600 é um número entre 100 e 1.000, tá? Então, ele vai dar uma ideia de como que a gente relaciona o logaritmo de 6 com os dois. Se você olhar naquela tabela, o log de 6 não tem, tá? Não tem o log de 6. Aí, o que ele fala aqui? O que é 6? 6 é 2 vezes 3, né? Então, quando a gente não tiver um logaritmo que tem naquela tabela, que a gente vai usar essa tabela para as próximas atividades, a gente vai achar uma multiplicação combinando aqueles números que não estão lá na tabela. Por exemplo, o de 15. 15 não tem, mas eu tenho 3 e eu tenho 5. 3 vezes 5 é igual a 15. A gente vai usar essa ideia. O logaritmo de 9. 9 não tem, mas o que é 9? É 3 vezes 3. Então, a gente vai usar essa ideia da multiplicação. E, lembrando a propriedade da multiplicação que nós estudamos na aula passada, 2 vezes 3, né? É como se eu estivesse usando a mesma base. Qual é a base aí? A base desse logaritmo decimal é 10, né? É como se eu estivesse multiplicando 10 elevado a 2 mais 10 elevado a 3. É mais ou menos essa ideia. Então, o que a gente faz? Quando eu tenho bases iguais, a gente soma os expoentes. Basicamente, o que a gente vai fazer? 6, né? 6 é 2 vezes 3. Então, a multiplicação. Aplicando a propriedade do produto, a gente vai somar os dois logaritmos, tá vendo? Porque a ideia principal, uma das ideias principais do logaritmo é justamente essa. Transformar a multiplicação em uma soma, tá? Que é a propriedade de potência de mesma base, né? Então, o que que fez aqui, ó? Aí, a gente vai somar o log de 2. Aí, olhando na tabela, ele usou lá todas as casas, as 5 casas decimais. O log de 2, esse símbolo aí, né? Com dois tiosinhos aí, é o valor aproximado, né? O modo mais correto de usar é o igual com o tiosinho em cima também, né? Mas, dessa maneira, não tem problema, não, né? Então, o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,30 e o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,47. Aplicando a propriedade do produto, que é transformar a multiplicação em uma soma, Então, a gente vai somar os dois resultados, né? Então, vou pegar o logaritmo de 2, 0,30, mais o logaritmo de 3, que é 0,47. Somando os dois, vai dar próximo desse número. Eu vou usar duas casas decimais para resolver os exercícios, tá? Mas, o que ele fez aí foi usar todas as casas, somou, né? Lembrando que quando você tem número decimal, vírgula abaixo de vírgula, somou. Aí, deu esse valor, tá? Pode conferir também na calculadora, se for o caso, ficar com dúvida na resposta. É bom aprender também a utilizar a tecnologia, né? Então, o logaritmo de 6, que é 2 vezes 3, ele somou os dois, deu aproximadamente 0,77. Utilizando a mesma associação, que esse é o logaritmo de 6, né? Então, a gente vai calcular o logaritmo de 60, tá? O 60 é o número entre 10 e 100. Ou seja, no começo, né? O número entre 10 e 100, que é o logaritmo de 1, né? Que é... O logaritmo de 10 elevado a 1 é 1, tá lá na coluna anterior. E o logaritmo de 10 elevado a 2 é 2. Ou seja, o número entre 1 e 2. Entre 1 e 2, então, fica com 1 na frente, né? 1 vírgula alguma coisa, certo? O logaritmo de 600, o número 600 está entre 100 e 1000. Ou seja, a gente vai olhar o expoente lá, pra ver, né? Que eu acho que já deu pra entender essa ideia lá, né? O expoente vai ser o número entre 2 e 3. O número entre 2 e 3 começa com 2 vírgula alguma coisa. Então, o logaritmo de 600 é aproximadamente 2,77. Então, repara que isso foi construído a partir do logaritmo fundamental. E a gente vai olhando a classificação dos números, qual o intervalo que ele está nos logaritmos inteiros, certo? Bom, então, basicamente é isso aí. Faz as anotações. É um pouquinho complicadinho, tenha um pouco de paciência, né? Mas vamos lá, tá? Na atividade 25, ele vai relacionar estas ideias que a gente acabou de fazer. Então, pegar o logaritmo aproximado e fazer os próximos dentro destes intervalos que a gente identifica do número. Então, o log de 4, tá? É aproximadamente quanto? Se você olhar na tabela, não tem o logaritmo de 4, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar nas combinações da tabela que a gente tem, qual logaritmo a gente vai usar. O que é 4? 2 vezes 2. Então, eu vou, em vez de usar o logaritmo de 4 que não tem lá, eu vou usar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a soma dos dois logaritmos, os dois logaritmos de 2. Então, no lugar de log de 2, mais log de 2. Lembrando que a multiplicação, igual a gente provou, a gente construiu matematicamente essa propriedade, a multiplicação de dois logaritmos é a mesma coisa que eu fazer a soma, tá? Fez o logaritmo de 4, usa duas casas só, após a vírgula, olha lá na tabela quanto que é o logaritmo de 2, né? Faz a soma dos dois, acabou. Aí, o que você vai fazer agora? O logaritmo de 40. 40 é o quê? Você vai pegar o logaritmo de 4, que é a resposta anterior, tá? E eu coloquei só o intervalo lá das potências, né? Então, o intervalo, o número 40 está entre 10 e 100, ou seja, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Então, o que acontece, né? O logaritmo de 40 é o número entre 1 e 2, certo? Então, vai ser a mesma terminação, ou seja, a casa após a vírgula vai ser a mesma, que está na resposta da A, só que o começo tem que ter um número entre 1 e 2. Dá uma olhada lá no interior para vocês darem uma lembrada. 400 é a mesma coisa, tá? Só que o intervalo vai ser um pouco maior. Está relacionado com o logaritmo de 4, só que o intervalo não vai ser entre 10 e 100, que foi o primeiro do B. Vai ser entre 100 e 1.000, né? Que o número 400 está entre 100.000, ou seja, a terminação vai ser a mesma, vírgula alguma coisa, que vocês vão fazer no A, só que o começo vai ser o número entre 2 e 3, que é só o expoente que a gente observa para poder calcular. 2 e 3, o número entre 2 e 3, começa com o Q, para ter dentro desse intervalo, tá? Deixa indicado que aí fica mais fácil para vocês fazerem. Log de 9. 9 também não tem na tabela, mas o que é 9? 9 é 3 vezes 3, né? Então, aí você vai pegar o logaritmo de 3, usa duas casas, faz a soma, aplicando a propriedade do produto. O número 900 é o número entre 1.000 e 10.000, né? Número 900, não, perdão, 9.000, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar o logaritmo de 9, que é a resposta da D, e ver o intervalo que vai mudar. 10 elevado a 3 é 1.000, e 10 elevado a 4 é 10.000. Ou seja, vai ser o número entre 3 e 4, né? Ou seja, o número que vem antes da vírgula tem que ter esse começo, né? Tem que estar nesse intervalo entre 3 e 4, né? O de 14 não tem, né? A única combinação possível lá é fazer 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Então, lá na tabela você vai olhar quanto que é o logaritmo de 2, quanto que é o logaritmo de 7, aplicando a propriedade do produto, que é a soma dos dois logaritmos, tá? O logaritmo de 140 está relacionado com o de 14, né? E o intervalo que vai mudar é só o começo ali, né? Que é o número... Ih, a potência aí eu acho que eu coloquei errado, hein? É entre 2 e 3, né? Só dar uma ajustada aí na potência. A primeira tem que ser 2 e o segundo tem que ser 3, tá? Então, só olha o intervalo. 140 é o número entre 100 e 1.000, tá? Então, só arruma nesse G aí e coloca 2 e 3, certo? O 15. O 15 é o quê? O 15 é 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 que dá 15. Então, você vai olhar o logaritmo de 3 e colocar o logaritmo de 5. Só duas casas, tá bom? Só para entender a propriedade. E aí faz, né? O que é 45? 45 também, se você olhar, não tem lá na tabelinha, né? Aí a gente vai achar a combinação. Que combinação que nós vamos fazer? Eu peguei o anterior que aí pode ajudar, né? O que é 45? É 3 vezes 15, né? 15 mais 15 dá 30, mais 15 de novo, é igual a 45. Então, você vai pegar a resposta anterior e vai fazer, né? Então, vai ser o log de 3 vezes 15, que é igual a 45. Aí você pega o logaritmo de 3, pega o logaritmo de 15, que está na resposta da H e faz o cálculo, tá? Bom, a atividade 26 agora. A atividade 26 é o chamado de mudança de base do logaritmo, né? Eu vou fazer 1, é um pouquinho complicada, porque vai aplicar algumas ideias aí. Eu vou fazer o passo a passo e depois a gente tenta ver o que a gente consegue concluir no final, tá? Então, eu vou pegar a A para a gente poder fazer. Eu coloquei o log de 3 elevado na base 2, igual a x. Ou seja, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar 2 elevado a x, que dá próximo de 3, né? Porque lembrando que o logaritmo é o contrário da potência, né? Então, eu vou desmontar ele, certo? Então, vai ficar 2 elevado a x, igual a 3, tá? Lógicamente, que eu não tenho um número inteiro, né? Porque 2 elevado a 1, dá 2. E 2 elevado a 2, dá 4, né? Então, já dá para perceber que eu não tenho um número inteiro. Eu vou fazer o passo a passo e depois a gente pode concluir aqui alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos aplicar o log dos dois lados. Lembrando que o logaritmo também é usado para fazer uma equação cujo eu preciso calcular o expoente. Então, eu vou fazer log de 2 elevado a x e log de 3. Essa daqui é a propriedade da potência, que é a terceira propriedade, né? Que a gente faz o quê? O logaritmo da potência é a mesma coisa que eu multiplicar esse log. Igual a gente viu, dá uma olhada na aula anterior nessa propriedade. Então, eu tenho o logaritmo da potência. Então, esse x, ele está, que a gente chama de peteleco também, né? Esse x aí, ele está na potência e ele passa multiplicando log de 2. Então, vai ficar assim. Essa propriedade é muito utilizada para fazer os exercícios aí, hein? Então, multipliquei aqui. Então, vai ficar o x que multiplica o log de 2, que multiplica o log de 3, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Olhando lá na tabela, vou ver quanto que é o log de 2 e quanto que é o log de 3, tá? Olhando na tabela, eu vou usar duas casas, né? O log de 2 é igual a 0,30 e o log de 3 é 0,47. Então, eu vou substituir esses números para ficar mais fácil de fazer, né? E aí, o que acontece? Esse 0,30, ele está multiplicando. Ao contrário de multiplicar, dividir com a açãozinha do primeiro grão, né? Então, eu vou dividir 0,47 por 0,30. Repara que a quantidade de casos decimais é igual, tá? Então, eu não preciso me preocupar com a vírgula. É a mesma coisa que eu vou fazer 47 dividido para 30. Eu fiz aqui no cartinho, mas fica a critério de cada um, se vai fazer com vírgula, né? Sem vírgula, aí vocês que vêem. Eu fiz o passo a passo aqui, pensando que alguns querem relembrar como fazer isso aqui sem calculadora, tá? Então, 47 dividido para 30 é uma vez só, né? Uma vezes 30 dá 30, para 47 sobra 17. Não dá para a gente dividir, então a gente acrescenta o 0 e acrescenta a vírgula ali, né? 30 vezes quanto que dá 170? O mais próximo é 5, né? É 5, que é 150, sobra 20, tá? Como não dá para dividir, que o princípio da divisão tem que ter um número maior, então acrescenta o 0, né? E 30 vezes quanto que dá 200, o mais próximo é 6. Ou seja, dá aproximadamente 1,56. Obviamente que não vai dar um número exato, porque vocês viram lá com o logaritmo, é um número bem grande. Então, é isso que você vai fazer. Bom, para facilitar aí, nessa parte de mudança de base aí do logaritmo, o que a gente percebe lá no final? Que no final a gente vai dividir os dois logaritmos, né? Eu fiz o passo a passo, só para vocês poderem compreender, né? Mas no final a gente vai dividir os dois logaritmos. O que no final que eu fiz lá? Eu dividi o logaritmo de 2, de 3 pelo de 2, né? É isso que no final a gente fez. Eu fiz o passo a passo, a construção passo a passo, mas no final a gente percebe isso. Então, como que você vai fazer a B? Você vai pegar o log de 5 dividido pelo log de 7, né? É isso que no final vai ter que fazer. Como que vai fazer a C? Log de 10 dividido pelo log de 6, tá? Como que vai fazer a... Ih, tem que ser duas vezes aí, né? Não sei se só na minha apostila veio assim. Mas como que vai fazer a D ali, né? O log de 10 mil dividido pelo log de 100. Que no final a gente divide os dois logaritmos. É isso que era aqui que deveria perceber. Se quiser fazer a construção passo a passo, pode fazer. Fica a critéria de cada um. Mas no final sempre vai ter a divisão. Usando duas casas decimais para todos, você não vai precisar se preocupar com a vírgula, tá? Bom, agora o último exercício de hoje, atividade 27, é um exercício de química, tá? Então, o professor, me perdoe invadir a área, mas veio aqui. Então, a gente vai fazer. Eu vou fazer o passo a passo, né? E aí vocês tentam fazer porque é um exercício que vai envolver alguma... É um exercício de química, mas também envolve a parte de física, né? E, obviamente, matemática, né? Porque a matemática dá princípio às duas, né? As duas outras matérias do campo, vamos dizer, das exatas aí, né? Então, é um exercício de pH. Que a gente tem que calcular o pH do suco. Que ele falou que é igual a 3, suco de laranja. E o pH do café, que é igual a 5, tá? E ele quer saber a diferença. O que é a diferença, né? É um menos o outro. A diferença de concentração hidrogiônica. Que ele representa por H+. Tá aí a fórmula, né? E aí eu vou fazer o do suco de laranja. Vou fazer o passo a passo também, né? Obviamente que dá para encurtar algumas coisas. Caso tenha alguma habilidade matemática um pouco mais avançada. Mas aí depende de cada um, né? Eu vou fazer o de laranja e vai sobrar o de café. Para vocês poderem calcular. Que tem a ver com aquela primeira aula de logaritmo. Que nós mostramos lá. Aquela tabelinha, né? Dos valores ácidos lá e tal. Da coloração da parte de... Que vai do vermelho até o azul, né? Que é ácido, neutro e básico, né? É só para lembrar, aquela primeira aulinha lá, né? Quanto mais próximo de zero esse pH dessa substância tiver, mais ácido é. Ou seja, significa o quê? Que o suco de laranja é mais ácido do que o café. É isso que a gente percebe, tá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo primeiro. Eu vou usar a fórmula. Primeiro eu vou pegar o pH da laranja. O pH é 3, ele já deu o valor, né? E a gente só vai substituir na fórmula. No lugar do pH eu vou colocar 3. E aí vai ficar menos o log de h mais, né? Esse h mais que é o que a gente vai calcular, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a propriedade do... Da potência. Lembrando que isso... Eu vou fazer o contrário, né? Geralmente a gente tem o quê? A gente tem o valor no expoente, a gente aplica a propriedade ao contrário, né? A gente está no expoente, a gente passa multiplicando por esse logaritmo aí. Eu vou fazer o contrário. O que é o contrário? Está aquele menos, que é como se fosse multiplicar por menos 1. Então eu vou retornar para uma forma de potência. Então esse menos 1 eu vou colocar em cima do expoente desse mais h. Esse mais h faz o papel de como se fosse um x, um y, alguma letra assim, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Eu prefiro escrever entre parênteses, que é esse h mais que a gente vai calcular. E aquele expoente, como estava o menos multiplicando o logaritmo, eu só coloquei ele em forma de potência. Fiz o contrário do que geralmente é feito, tá? Como é um logaritmo decimal, por que eu sei que é logaritmo decimal? Porque não tem base lá e a base é 10, né? A gente já tem que estar por dentro dessas ideias, nessa altura do campeonato. A gente vai desmontar ele aplicando a condição de existência do logaritmo, né? Então vai ficar 10, né? Que é a base, né? 10 elevado a 3 é igual a h mais elevado a menos, né? Então vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então eu desmontei o logaritmo. Obviamente que com os outros também vocês vão fazer a mesma coisa. Aplicando a propriedade do expoente negativo, né? Que nós vimos lá no começo do ano, relembramos algumas atividades de função exponencial e a parte de equações exponenciais, quando eu tenho o logaritmo, o logaritmo não, o expoente negativo, eu posso escrever em forma de fração, né? Então, olha lá, o menos n, né? Eu posso escrever com o seu inverso. Então eu vou aplicar isso daqui nesse mais h. Então em vez de escrever h mais elevado a menos, né? Que é o expoente negativo, é menos 1, hein? Como se fosse menos 1. Eu vou escrever desta maneira aqui, numa forma fracionária, certo? Não precisa lembrar essas propriedades aí. O que eu vou fazer agora? O objetivo é encontrar esse h mais, né? Que é a concentração hidrogiônica. Então ele está dividindo esse h mais, o contrário de dividir é multiplicar. Então eu vou escrever na próxima linha, né? O h mais vezes 10 elevado a 3, né? Então está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Agora como o objetivo é encontrar o h mais, então esse 10 elevado a terceira está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 1 dividido por 10 elevado a terceira, né? Então 10 elevado a terceira é 1 mais quantos zeros? 1 mais 3 zeros, que a gente chama de mil, não é isso? Então vai ficar 1 dividido por mil, tá? 1 dividido por mil, não sei como é que está as ideias aí da parte da física, né? Mas isso aqui é o que a gente chama de notação científica, né? Mas só para lembrar, o que a gente vai fazer? Pode fazer na calculadora e tal, se quisermos, né? Mas o número dividido por mil, a gente vai contar 3 casas para colocar a vírgula. Por que 3 casas? Porque o mil tem 3 zeros no final, né? Então a gente vai contar 3 casas para a esquerda para colocar a vírgula, né? Que a gente chama de 1 milésimo também o resultado que vai dar isso aí. Como não tem números para colocar a vírgula, eu estou dividindo por 1, então eu só vou preencher com 0. Então eu vou contar 1 e mais 2 zeros, né? Porque eu tenho que contar 3 casas, certo? Então aí eu vou colocar 0 vírgula e o número de casas, ou seja, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então 1 dividido para mil ficaria assim, tá vendo? 0,001, ou seja, repara lá que tem 3 casas depois da vírgula. Por que tem 3 casas depois da vírgula? Só para fixar essa ideia aí, né? Porque eu estou dividindo por mil, o mil é um desses números que tem terminação com vários zeros, a gente pode fazer assim, é só contar casas para colocar a vírgula. Contei 3 porque tem 3 zeros. Se fosse 4, eu coloquei a 0 mais 4 casas depois da vírgula. Se fosse 5, né? 1 mais, o 0 mais as 5 casas após a vírgula, tá? Bom, então é isso. Tirem as dúvidas aí. Essa aula foi um pouquinho mais conceitual, né? Depois nós vamos fazer os gráficos das funções logarítmicas aí. Aí, vê aí, tira as dúvidas para a gente poder dar sequência aos exercícios do Caderno São Paulo Faz Escola. Então é isso, tá? Na quinta-feira eu posto mais uma aula de matemática. Até! Tchau, tchau! Obrigado.